O podcast do ABGD News tem o oferecimento de Embrastec e SSM. O podcast do ABGD News tem o oferecimento de Embrastec. Olá, começa agora mais um podcast do ABGD News e hoje eu tenho o prazer de receber Ricardo Honório, ele que é diretor da Solar TV. Ricardo, seja muito bem-vindo, obrigado pela gentileza de ter aceitado o nosso convite. Depois de algumas idas e vindas, deu certo. Obrigado. Com certeza, eu que agradeço, Mauro. Obrigado você pelo convite e é uma honra estar aqui hoje pra gente bater esse papo. A honra é nossa. Ricardo, eu queria começar falando um pouco da tua vida. Você é jovem, mas tem muita experiência. Você nasceu no interior de São Paulo? São Paulo. São Paulo, capital. São Paulo, capital. Aí eu fui pro interior. E o que que te levou pro interior? Eu fui, a minha esposa é de Atibaia, né? Sim. E a gente morou 10 anos em São Paulo e depois a gente resolveu ter uma qualidade de vida melhor e Atibaia é uma cidade estratégica, né? Pertinho de tudo e um conforto muito bom. Uma cidade calma. E se não me engano, Atibaia tem uma qualidade do ar, uma das melhores do mundo. Do mundo. Acho que foi classificado como o segundo melhor clima do mundo. Não sei agora como está, né? Mas já foi eleita também um dos melhores trânsitos do mundo no Waze. Então tem algumas coisas, assim, interessantes, né? Acho que é a segunda melhor, maior pista de salto de paraglide e asa delta. Tem algumas coisas que é bem típicas, só tem Atibaia. E pertinho de tudo, né? É verdade, Atibaia é muito bem localizada. E essa escolha por Atibaia, você considera acertada? Considero acertada. Nossa, cidade... Agora eu falo que agora eu tenho preguiça de sair de lá. Ah, vou ter que gravar em São Paulo. Aí eu fico imaginando o horário, o trânsito, se eu vou pegar trânsito de volta. Lá você faz tudo muito rápido, né? Sem trânsito, sem nada. Trabalho muito de casa. Montei meu estúdio lá. Agora também a gente está inaugurando um estúdio em São Paulo. E aí a gente vai, pelo menos uma ou duas vezes na semana, a gente vai ter algumas gravações em São Paulo. Que legal. Ricardo, você já falou, já deu um salto aí falando do casamento. Mas eu queria voltar um pouquinho. Saber da tua vida de criança, adolescente. Como é que foi essa vida em São Paulo? Você viveu a tua infância, adolescência na capital paulista? Na capital paulista. Como todo mundo, né? É uma infância muito dentro de apartamento, você... é videogame, são coisas assim que quando você vai fazer uma viagem, quando você é criança, você vai pro interior, você pega uma bicicleta, você pode pegar manga, você pode fazer isso. Aí você fala, opa, que legal isso também, né? Então são coisas assim. Mas eu sempre gostei de morar em São Paulo. São Paulo é bom que também você tem tudo, você tem muitos amigos, né? Mas eu gostei muito também, eu gostava muito de passar as férias no interior. Minha família é do Paraná, então eu ia muito, passava dois meses do ano ali, entrava de férias e ficava no Paraná. E você sempre teve na infância, na adolescência, esse lado ligado à comunicação? Ou isso surgiu na tua vida? Sempre. Desde pequeno, quando eu comecei a fazer uns trabalhinhos de gravar bife infantil, acho que com 10 anos, 11 anos, eu já tinha uma câmera e já fazia uns trabalhinhos. E era com uma câmera, ia lá, gravava. Então eu sempre gostei disso, dessa parte de comunicação. Aí fiz, né? Depois a faculdade de rádio e TV, que é junto com jornalismo, naqueles primeiros anos, depois eu optei por rádio e TV. E quem te deu essa câmera? Foi um presente dos pais? Foi um presente da minha mãe e ali eu comecei a gostar muito de gravar, de fazer alguns cursos, né? Trabalhei muito, eu trabalhei no Senac, mas antes de trabalhar no Senac, eu fiz cursos no Senac. Fiz curso de câmera, de edição, aqueles cursos de seis meses profissional, que você já sai com DRT. Então você sai, com DRT não, você sai habilitado pra ir lá adquirir ali o direito de uma especialização, que seria habilitação em editor de vídeo, habilitação em operador de câmera. E aí eu me interessei e fui fazendo tudo ali. Fiz oficina de vídeo, depois eu fiz curso de motion graphics, fiz curso de direção de imagem, direção de fotografia. E fui fazendo todos os cursos que tinha ali e comecei a trabalhar no Senac. E aí eu trabalhava uma época no Senac, né? Nos cursos profissionais do Senac. E durante o dia eu trabalhava em produtora. Então eu trabalhei em muitas produtoras em São Paulo. E durante uma época eu trabalhava de manhã, eu fazia faculdade de manhã de rádio e TV. Eu trabalhava à tarde em produtora e dava aula à noite no Senac. E às vezes eu ia de manhã, eu fazia jornada dupla. Não precisava algumas aulas fazer, porque eu já tinha, eu conseguia ter dispensa. Então eu trabalhava um pouco de manhã também com outras produtoras. E como é que você encontrou tempo pra encontrar tua esposa? Então, aí depois disso, aí, né, essa fase foi uma fase de muito trabalho. A gente se encontrou em Etipaia, um amigo de São Paulo. Apresentou a gente na casa dele lá, que tinha muitas, né, a gente fazia muitas festas lá. E aí a gente se conheceu lá. Aí a gente foi pra São Paulo. Que bacana. Quando tem que ser... Quando tem que ser... Não tem jeito. Não tem jeito. Tá tudo muito, tudo muito assertivo. Nesse momento da tua vida, Ricardo, você trabalhou muito, conheceu a tua esposa. Você já tinha o sangue empreendedor ou como é que era isso? Quer dizer, eu acho que sim, né. Eu, desde os 13, 14 anos, eu já me interessava em fazer curso. Eu fiz um curso uma vez no Sebrae de... É visitando o que se vende. Que era um curso pra você saber vender o teu peixe. Como é que você chega na empresa? Como é que você prepara um documento pra fazer uma venda? Então, eu tinha 14 anos. Eu acho que eu entrei na sala, todo mundo olhou meio assim, porque não tinha ninguém assim... O que esse menino tá fazendo aí? O que esse menino? Acho que ele entrou no lugar errado, né. Mas eu sempre gostei de criar o meu negócio, criar a minha produtora. Então, eu tinha a minha produtora, era a minha câmera, a ilha de edição era dois vídeos na época, né. Super VHS. E um gerador de caracteres. Você lembra disso? Lembro. Lembro muito. Aí você tinha lá o gerador de caracteres, você ligava, fazia uma aberturinha, você comprava as aberturas 3D pronto, né. E isso era a super edição, né. Quando começou a edição não linear, nossa, era um sonho, né. Você poder carregar isso no computador. Não entrava muito na cabeça. Mas como que é? Eu vou passar de um vídeo pro outro, edição linear, agora não linear. Aí depois que você começa, você fala, nossa, que legal, né. Ainda bem que isso existe. Ainda bem que isso existe. Aí eu fui, aí eu montei, aí chegando, né, trabalhando no Senac, eu comecei a trabalhar muito com as primeiras versões do Final Cut. O Final Cut nessa época, ele deu uma virada, assim, né, na Adobe. Foi um software que todas as produtoras, era preferência o Final Cut. E aí eu comecei a falar, não, mas agora eu quero fazer uma coisa diferente. vou montar a minha escola, que foi a Studio Motion. E aí eu lembro que eu trabalhava em produtora, em vários lugares do Senac. Aí eu parei tudo e falei, vou montar a minha escola. E aí comecei a Studio Motion, apanhei pra caramba, aluguei um espaço pra comprar seis, oito max. Aí, na verdade, você começa a ficar endividado. Aí você começa a falar, poxa, preciso fazer alguma coisa. E aí comecei nessa. Falei, vou empreender, vou fazer a minha escola de audiovisual. Aí um dia, três meses de aluguel atrasado, o advogado da sala bateu. Falei assim, ó, vamos fazer um negócio? Entrega a sala. Você não precisa pagar os três meses, mas entrega a sala. Isso era sexta-feira. Eu falei, não, vamos fazer o seguinte, até terça-feira eu te pago tudo. Ele falou, não, você não vai conseguir. Eu falei, não, eu vou te pagar. E naquela época, Mauro, era muito comum, tava em alta, copiar VHS pra DVD. Eu não tinha noção o quanto isso era rentável. Aí eu comecei, eu tinha alguns vídeos, comecei a fazer uns folhetinhos, cortava na impressora, cortava com a régua, réguas, e levava lá, comecei. Quando foi, não cumpri terça-feira, né, mas terça-feira eu já tinha alguma coisa. Quando foi na outra semana, eu já tinha algumas encomendas de cópia, mas não era assim, ah, uma fita. Tinha gente que trazia 70 fitas pra copiar. Aí tinha cliente que falava assim, ah, você copia também LaserDisc? Eu falei, nossa, mas LaserDisc pra DVD, era muito, todo mundo queria passar tudo pra DVD. E aí eu fui começando a pegar tudo, quanto é tipo de mídia, se eu não tinha a matriz, se eu não tinha um LaserDisc, eu ia lá, comprava, e sabia fazer todo o trâmite pra fazer as cópias. Você tinha se capacitado, né? Eu organizei toda a copiadora, assim. Eu cheguei a fazer 10 mil cópias por mês. E aí tinha uma outra empresa grande em São Paulo, que fazia bastante cópias também, mas eu comecei assim, mas foi muito rápido, foi coisa de dois meses, eu tava pagando tudo, sobrando dinheiro só com cópia. Por quê? Não tava tracionando ainda o curso. E aí, com esse dinheiro, eu investi em mídia. E naquela época, não era propaganda em revista Photoshop, Magazine, era videomaker. Comecei a investir em mídia. E eu tive sorte, porque no começo, os anúncios eram caros. E os meus primeiros anúncios, saiu errado a cor. Aí a revista me ligou, falou assim, você não vai ficar chateado? Esse mês você não precisa pagar, mas a cor saiu errado. Eu nem tinha percebido. Eu falei, nossa, mas é muito ruim. Logo, saí com a cor errada. Nessa época, ótimo. Aí comecei ali, aí começou os primeiros clientes. Eu achei que eu ia atender muito universidade. O lugar que eu montei o estúdio era perto do Mackenzie, era perto da FAP. Pelo contrário, a gente montou um estúdio. E naquela época, já tinha empresas grandes. Tinha o Senac, que era meu concorrente, que agora era meu concorrente, mas a gente fazia negócio ainda. Tinha outra empresa grande, que era a DRC, que também tinha cinco andares de um prédio. E aí eu comecei a falar, não, mas eu não quero dar curso para 12 pessoas de Final Cut, ou de Motion, ou de After. Eu quero, no máximo, individual, quatro pessoas. E aí quando a gente começou a divulgar isso no mercado, a gente dá curso personalizado. E aí a gente atendeu produtora do Brasil inteiro. A gente foi a primeira produtora a ter Scratch. A gente conseguiu uma parceria com a Assimilate. E a Assimilate colocou uma estação de Scratch dentro do meu estúdio. E na época, a gente está falando de pós-produção de cor, de cinema, que custava 150 mil dólares um equipamento desse. E ali começou a alavancar o nosso nome como empresa de treinamento personalizada do setor. Não atendi ninguém de universidade no começo, eu atendi a produtora do Brasil inteiro. Então, eu já dei aula para... A gente já atendeu USP, O2, Casa Blanca, enfim, as maiores produtoras a gente sempre tinha pessoas que trabalhavam lá que estavam circulando dentro dos nossos treinamentos. Aí eu tinha já os nomes de professores bons do Senac que eu trouxe comigo. Então eu tinha um centro de áudio, de pós-produção de vídeo, eu tinha captação de câmera, edição de vídeo. Então a gente foi criando esses núcleos e foi atendendo o mercado. O Ricardo, quando você olha e lembra, ouvindo aqui você, eu fico imaginando qual foi o momento mais difícil dessa trajetória, um dia que você não esquece? Eu acho que fazer o teu negócio dar certo. Sabe aquele momento que você fala assim, agora é só você. Você tem que fazer o negócio dar certo. E aí, só que você não tem noção de construir um site, você não tem noção de mídia, de marketing, você não sabe para onde ir, onde investir. Depois que você começa, aí nesse ponto você fala, agora eu preciso aprender na prática, tudo isso. E ali, você aprende, ou você aprende e o negócio não dá certo. E foi nesse momento que eu acho que eu falei, não, é o momento mais difícil. Você olhar e você saber que você depende de você para o teu negócio dar certo. E deu. E deu. E por que você acha que deu? Deu porque a gente ficou conhecido no mercado como uma das principais empresas de treinamento audiovisual por muitos anos. Eu, por bem aí uns 10 anos, a gente só trabalhou com treinamento. Eu não dava, eu não fazia, não pegava a câmera aqui a gravar um, não oferecia nenhum tipo de serviço. Eu só oferecia serviço para as produtoras. Só que isso na época que não tinha YouTube, que estava tudo de graça no YouTube. Tanto é que a gente começou a oferecer treinamento em DVD. Então a gente gravou aulas. E também isso na época os nossos concorrentes achavam um absurdo. Você vai fazer isso, ninguém mais vai treinar, ninguém mais vai fazer um curso presencial. Pelo contrário, a pessoa comprava o DVD e vinha fazer aula. Então assim, foi uma aposta na época. Aí depois de um tempo o mercado mudou muito, o mercado de treinamento. E aí eu falei, não, agora eu não quero mais treinamento. Isso faz poucos anos que eu tomei essa decisão. Aí mudei a chave para produzir conteúdo. Nesse momento você já estava casado? Já estava com filho? Já estava casado, já estava com filho. Quando ainda eu tinha Estúdio Motion, eu tinha uma filha, aí depois nasceu a minha segunda filha. E aí nesse momento teve uma grande crise que foi aquela virada em 2014 que eu tinha muitas produtoras que prestavam serviço para vários, Petrobras e não sei o que. E foi quando teve aquele grande problema que ninguém mais fazia nada, que teve aquele escândalo lá com a Petrobras, com isso, com aquilo. Enfim, aí os meus treinamentos em 2014 caiu 90%. Em dois meses eu tinha lá uma sequência de empresas que já programavam, acabou, não tinha mais esse mercado. Aí quando eu descobri energia solar, eu falei assim, nossa, em casa, olhando algumas coisas, falei, olha que legal isso aqui, você pode soldar uma célula na outra e você comprava no AliExpress um kitzinho com solda, com os fiozinhos e montava um painel solar. Falava, eu quero montar um painel solar. Foi nessa crise que assim, acabou o mercado de treinamento. Não tinha mais, não existia mais o mercado de treinamento como era até 2013, que era muito forte. E o mercado mudou. Aí eu tentei ainda ir para o digital, fazer uma escola totalmente, baixar filmes, baixar não, assistir online. Só que aí eu vi que era ter que crescer muito esse negócio para ganhar no giro, sabe? Você vê essas que são hoje referência, ela atende, ela não consegue atender só o Brasil, ela atende, ela nasce no mercado no México, só que aí ela faz, atende tudo, ela traduz os vídeos para português, inglês, então faz um apanhado de profissionais do mundo inteiro. Aí eu saí fora de treinamento, comecei a descobrir energia solar. E foi que literalmente caiu na tua mão? Caiu na minha mão. Comecei a ver lá o negócio da célula, lá como que era. Falei, nossa, que legal isso, produzir energia. A princípio eu queria fazer um módulozinho para produzir energia para o meu apartamento em São Paulo. Falei, como que é isso, né? Aí conheci algumas pessoas no mercado, na época eu conheci o Márcio Takata, que hoje é da Greener, né? E na época ele tinha uma empresa de treinamento e aí fui fazer um curso com ele. E eu já tinha uma web TV, que era um projeto pessoal meu sobre vegetarianismo. Olha só. É, que era a VegTV. E toda sexta-feira eu dedicava um tempo para gravar receitas com chefes veganos, porque eu sou também vegano, e conversava muito e gravava. A gente gravava receita, gravava no apartamento, gravava no restaurante e trocava ideia sobre isso. E a gente postava esses vídeos. E em 2010, o YouTube nem era forte, né? Ia ficar forte. E aí eu já postava, a gente brincava, fazia uns vídeos, fazia umas receitas. E eu aprendi a cozinhar aí, só de olhar os chefes fazendo ali, como preparar. E aí depois eu fiz, tentei fazer a Construtivi, que era uma TV para o mercado de construção. E aí fiz contato com algumas empresas, eu falei, ah, mas legal, eu quero, o que eu vou colocar aqui, né? Ah, vou colocar uma construtora, não sei o que. fiz o contato com a primeira empresa do setor, que era a Frônios. Naquela época, era o Martin, que estava à frente da Frônios. E aí fui lá fazer uma entrevista com eles. Era para Construtivi na época. Não era, nem sonhava em Solar TV e em outras coisas. E aí fui fazendo cursos de energia solar e fui gostando de entender como funcionava o esquema, né? Isso em 2014, estava começando o mercado. E aí eu montei uma empresa. Aí eu falei, fui vender para um amigo meu, que era dono de uma fábrica. Falei, eu posso conversar com você? Você gasta muito de energia aí? Você não quer colocar energia solar? Ele falou, você não quer ficar meu sócio? A gente monta essa empresa junto? A gente montou uma empresa, que foi a FX Energias Renováveis. E na época, eu comecei a vender uns equipamentos, né? Comecei a entender como era o mercado. Tinha três distribuidoras, quatro distribuidoras no mercado. e isso foi bem legal, porque me deu uma bagagem para conhecer e fui conhecendo, fui conhecendo as pessoas do mercado. E aí um dia, na Intersolar, como que começou essa história da Solar TV? Eu, divulgando a minha empresa, FX Energia, eu fui fazer a cobertura da Intersolar, tinha uma outra feira também, que era junto com a Expo Security, que a Intersolar, alguma coisa assim, era uma feira grande também. E aí, em troca da cobertura desses eventos, eu tinha um stand da FX. E aí, algumas empresas que estavam entrando no Brasil naquela época, não tinha dinheiro para, não é que não tinha dinheiro, mas queria economizar e ter um stand. Então, compartilhou o stand com o meu stand. Com o meu stand. E aí, foi quando um amigo do mercado, o Martin de novo, falou assim, por que você não cria um negócio assim, e aí a gente consegue os patrocinadores, você começa a fazer uns vídeos, porque eu já estava fazendo alguns vídeos. E aí, comecei, falei, vou criar então a TV Solar. E aí, começou a brincadeira ali. E aí, a gente começou por anos, como se é a cobertura oficial da Intersolar, de outras feiras, só a gente fazia, né? Aí depois, claro, veio outras mídias e tudo mais. mas foi assim que começou. E quando começou, você já tinha a experiência de vida de faz tudo, né? Isso? Sim. Por quê? Isso, de certa maneira, te ajudou a que dê certo, Exatamente. Ter experiência com câmera, com edição de vídeo, site. Tinha uma empresa que eu contratava aí pra mudar uma vírgula no site e era um parto. Eu falei, quer saber? Deixa eu estudar isso aqui. Aí, peguei um final de semana, estudei, escolhi um software lá que eu gostei, comecei a fazer meu site. Ficou muito bem acessado depois que eu comecei a mudar todo dia. Isso na época do estúdio, treinamento. Porque todo dia a gente tinha um blog lá interno que a gente postava dicas pra editor de vídeo, pra cameraman. E aí, começou a ter um fluxo muito maior de pessoas ali. Mas por quê? Aí eu coloquei a mão na massa e fiz o site. E aí, já ofereci vários sites pra várias empresas. Fiz sites pra empresas. Fiz portal de treinamento completo, automatizado, com cartão de crédito que a pessoa compra, faz, aprova randônica. Tudo isso aí a gente fez. Puxa vida. E aí, fui juntando várias funcionalidades ao mesmo tempo. Que nem, hoje eu vou te falar do Expedição Solar, que é um projeto que eu tô agora atualizado, fazendo. Fui viajar com uma equipe pra fazer esse projeto nos Estados Unidos. E pra Alemanha eu já fui sozinho. Por quê? Eu vi que foi muito legal. Viajei até com um câmera, um amigo meu do Senat, tudo. Mas, ele mesmo falou, Ricardo, você não precisa de mim. Você consegue fazer tudo sozinho. E realmente, o custo pra viajar, pra fazer um projeto desse é muito alto. Aí eu contratava, aí na Alemanha eu contratei localmente as pessoas. Entendeu? O que eu precisava mesmo. Mas consegui em boa parte da parte de captação, tudo, fazer tudo sozinho. Conta pra nós então, já que você falou, como é que surgiu essa ideia e em que ponto que tá do projeto? Expedição. Tá, a Expedição surgiu a ideia começo do ano passado. Conversando com alguns amigos, eu estava com alguns amigos lá na Ecofarm e a gente foi fazer uma live lá ao vivo, convidado pelo Leandro, um abraço pro meu amigo Leandro, pra todo o time da Ecore. E a gente falou, pô, que legal, né? A gente fez uma expedição assim, pô, é legal isso aí, por que você não faz? Eu falei, vou pra casa. Saiu o final de semana, a gente ficou lá, foi muito legal esse dia, encontrou várias pessoas. Que legal. Tava o Bruno do Canal Solar, tava o Everton Martins, tava todo mundo lá, né? E vários integradores. Aí saí, voltei e comecei a escrever esse projeto. Falei, ó, o projeto é esse. E aí ficou pronto, sexta-feira, seis da tarde. Qual que era a ideia? Escolhi sete países aonde tem alguma particularidade sobre energias renováveis e que cada país estava fazendo no seu, né? Pra desenvolver o seu mercado com fontes renováveis e fazer a transição energética, sair das fontes não renováveis e ir pra energia do futuro. O que que são as cidades inteligentes? Como que isso tava sendo organizado? O que que é mais uma rede inteligente? E aí escolhi sete países. Brasil, que a gente vai sair o piloto daqui. Estados Unidos, que a gente já gravou, já tem o episódio completo, terminando a edição. Alemanha, episódio completo, já gravamos também. E agora eu vou pra segunda jornada, que é Dubai, China, Japão e Austrália. E aí a gente fechou a primeira temporada, porque a gente já tem intenção de compra da segunda temporada. Por um canal, né, de streaming, que é conhecido, mas a gente ainda tá negociando. Não, tranquilo. Então, vai sair em um grande canal. Isso é fato. Tá? Qual? Daqui a pouco a gente vai saber. Nem se preocupa. E aí a ideia qual que é? A ideia é uma expedição mesmo. Conhecer pessoas, processos, o que tá sendo feito, como a energia tá transformando a vida das pessoas. O como a energia é um fator de transformação social. e vai muito além, né? A energia é muito legal a gente ver o que tá acontecendo no mundo nesse momento. Sem dar spoiler, Ricardo, o que que mais te chamou atenção até agora, falando do exterior, do que você viu? Olha... Estados Unidos e Alemanha. Começar com a Alemanha, tá? Alemanha me chamou muita atenção a questão, conversando com alguns amigos lá, uma amiga, uma grande amiga, a Mônica, a Mônica Pani, que me deu um super suporte lá na Alemanha. Que legal. E foi legal a gente trocar uma ideia porque ela falou, Ricardo, olha, o diesel aqui tá um problema sério. Só pra você ter uma ideia, aqui na Alemanha tudo muito bonitinho, né? Você vê tudo, os cabeamentos, você não vê nada de pocha, tudo muito perfeito. E aí, conversando sobre o diesel, ela falou, o diesel, com essa guerra na Ucrânia, o diesel disparou. O preço do combustível disparou. Só pra você ter uma ideia, vai começar o inverno, eu fui em outubro, é, outubro? É. Ia começar o inverno, tava começando a ficar frio e eles estavam preocupados por quê? Você, pra você abastecer a sua casa com diesel, você gastava 3 mil euros. Ela falou que, na nota, quando ela foi abastecer agora, chamou a empresa pra abastecer, tava dando quase 10 mil euros. Puxa. Fora, todo o combustível. E assim, não é, ah, ó, e se eu não fizer, você morre de frio. Tem que fazer. Tem que fazer. Entendeu? Então lá, ela fala assim, aqui você não paga universidade pros filhos, né? Tudo muito perfeito, tudo muito certinho, mas, você tem esse problema que agora, a corrida por combustível, por fontes renováveis, recomeçou na Alemanha. Então, por que recomeçou? Porque a Alemanha já tem um histórico. Há anos, né, eu fui visitar um morador que já tinha um sistema solar instalado há 25 anos. E ele já tinha, ele tinha acabado de instalar um segundo sistema. Dessa mesma empresa, que ele gostou muito, dessa marca de inversor, instalou um segundo sistema, só que agora, era outra pegada. Por quê? O sistema de aquecimento dele já não era mais a diesel, era elétrico. Já tinha carregamento, tudo preparado pra carregar carro elétrico. O carro elétrico dele, ele tava na fila de espera, tava chegando. Então, com a economia que ele tinha dos dois sistemas instalados na casa, ele já tava comprando carro elétrico, já tava fazendo uma série de melhorias dentro da casa dele com a economia da energia. E muitas casas lá agora tão partindo pra sistemas mais sem diesel, sem sistemas mais elétricos, né? Então, mas é uma corrida, porque hoje tá com fila de espera pra você instalar um sistema lá. Eu acho que no mundo inteiro, com essa questão energética, então... Acendeu um alerta? Acendeu um alerta. Conheci também uma fazenda de biometano verde, que ela utiliza armazenamento de bateria, armazenamento de bateria, com fonte solar, pra gerar o biometano. Então, ela é totalmente independente. Na verdade, assim, o biometano, qual é a relação com a energia solar? Ela é independente no custo da energia. Ela produz a sua energia pra gerar toda aquela maquinária, então, pra produzir o biometano. E esse biometano é injetado na rede da cidade. Olha! E eles usam na cidade esse biometano. Então, é muito legal. Isso eu fui conhecer um prédio também na Alemanha, que o prédio, ele produz hidrogênio verde no porão e injeta na fábrica da Mercedes. É tudo interligado. E além disso, então, assim, a combinação das fontes, né? O hidrogênio vai ser muito... Essa convergência não parece muito grande. E nos Estados Unidos, já eu vi que o principal lá é a troca da matriz que está vindo pela indústria automobilística. Algumas cidades que a gente visitou, muitos carros das telas. Tesla lá, e é legal que, assim, a Tesla, ela tem um sistema que, primeiro, o americano, ele compra o carro. Ele quer ter um carro elétrico. Aí, com o carro elétrico, ele quer instalar um sistema fotovoltaico da Tesla. E aí, depois, ele já tem um sistema de abastecer esse carro e aí uma coisa vai puxando a outra. Mas a indústria automobilística está puxando a questão de você ter uma independência energética produzindo a sua própria energia. O Ricardo, e qual é o tamanho do orgulho, né? Que você tem de saber olhando para trás lá das cópias, depois de toda a tua luta até chegar no Ricardo, no internacional, aí fazendo esse trabalho fundamental para todos nós, porque você está fazendo um documento histórico, né? Você está retratando e já projetando também um pouco do que vem por aí. É muito legal, a satisfação é muito enorme quando a gente fala assim, poxa, que legal esse mercado, né? Quem está dentro do mercado fala, nossa, nós estamos enxergando tudo isso. O avanço da mobilidade elétrica, hoje eu falo mobilidade alternativa, depois que eu conheci o Mirai da Toyota, que é um carro hidrogênio e outras coisas, tem os defensores que são, a gente fala assim, nós vamos falar em mobilidade alternativa. Então, mobilidade, as cidades mais conectadas, os sistemas mais inteligentes, mais eficiência energética, mais automação, tudo isso vai demandar mais energia. Então, é muito satisfatório quando a gente está dentro desse processo, enxergando tudo isso e podendo fazer um projeto audiovisual, que é uma série, falando sobre tudo isso. Conhecendo pessoas no mundo inteiro, vendo o que cada um está fazendo, qual é a dificuldade no Japão ou na Austrália, em Dubai. Dubai, tudo é muito grande, assim, e não tem contratempo. Ah, vamos fazer? Vamos. Acontece. O projeto acontece. Na China também. Então, o que falta? A gente tem que aprender a trocar essas informações do que está acontecendo no mundo. Isso vai ser bom para todos. Vai ser bom para a gente aprender porque o que está sendo feito hoje no mercado australiano, que daqui a pouco vai ser um problema aqui. entendeu? Então, tem muita coisa legal para a gente trocar essas informações, como o grid na Austrália. Hoje, nem todo mundo que coloca um sistema fotovoltaico injeta mais energia. Você não pode mais injetar. Ah, mas então acabou o mercado? Não, não acabou o mercado. Pelo contrário, a tecnologia dá um passo a mais. E aí te mostra, não, mas você pode consumir instantaneamente essa energia, você pode armazenar essa energia, você pode fazer milhões de alternativas hoje com a tecnologia que é o futuro das redes inteligentes. Então, essa grande rede que a gente tem hoje, ela é essencial, que é a geração centralizada, o poder de você ter energia disponível a qualquer momento, né? Mas, a gente esquece de uma questão que a energia, que armazenar energia vai avançar muito. A tecnologia vai avançar muito. Então, assim como você pegava seu celular e era um celular, você não tinha muitas coisas, muitos recursos, a bateria durava tanto. Agora, a casa vai ter uma bateria mais moderna, né? O carro vai ter uma bateria conectada. Então, isso é legal. E te ouvindo, a gente fica com uma certeza que essa economia sustentável, né? Ela favorece o desenvolvimento global, né? Sim. Global, né? É fundamental isso. Me parece que o teu trabalho aí com a expedição vai muito nesse caminho, assim, de mostrar isso, né? Com certeza. E no dia a dia, o que me dá uma bagagem é aprender todo dia na Solar TV, conversando com as pessoas, fazendo uma entrevista, conhecendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e aí você vai, né? Opa, mas isso eu não sabia. Ah, me mostra mais sobre isso, né? Então, é isso que é legal. Entrevistar é você também estudar sobre o assunto. Você falou da Solar TV, vamos falar um pouquinho da Solar TV hoje, como é que ela está estruturada, como é que as pessoas fazem para acessar, para acompanhar o teu trabalho? Hoje, o nosso canal está no YouTube, nós temos o solar.tv.br, a novidade esse ano é que nós vamos produzir matérias escritas com jornalista e também ampliando as ações da TV, né? Como que nós estamos ampliando? O estúdio de São Paulo, para facilitar as gravações, eu tenho o estúdio de Atibaia, que eu gravo dia a dia, mas vamos receber alguns convidados em São Paulo também. E nós vamos criar o portal renováveis.tv.br, além da solar.tv.br, e cada canal segmentado por a sua fonte renovável vai ter o seu canal, hidrogênio.tv.br, tudo relacionado a hidrogênio. Armazenamento de energia, a gente vai ter um canal e nós vamos desenvolver conteúdo não só para a fonte solar, mas para as fontes renováveis, porque as fontes vão ser complementares. Se você perguntar assim, como que você enxerga o futuro da matriz energética no Brasil ou no mundo? Cada país, ele vai ser inteligente, ele vai usar o que ele pode. Então quem puder utilizar mais vento, vai usar vento, mais vento com solar, solar com hidrogênio, ou produzir hidrogênio através do solar. Então vai ser um mix de possibilidades e os países vão fazer isso. essa é a nossa matriz do futuro. Que bacana. Ricardo, eu quero saber, falamos aqui um pouco da tua vida profissional, mas queria antes de encerrar falar um pouquinho da tua estrutura familiar, porque você tem uma família que certamente te dá sustentação. Com certeza. Hoje, eu tenho quatro filhas, meninas. São quatro meninas, eu tinha esquecido. Uma escadinha, eu tenho uma de dois, uma de seis, uma de dez e uma de catorze. Parabéns. Então eu tenho um desafio para todas as idades. Nossa, é muito bom, quando a gente tem a família, a estrutura, a esposa, os filhos e a casa fluindo muito bem, essa é a base para o trabalho e bem também. Posso viajar e ficar tranquilo fazendo expedição solar? Eu posso, porque eu sei que minha esposa é totalmente alinhada com o que a gente pensa. Então, isso faz a diferença na vida profissional. Só faltou você falar o nome da esposa e das filhas. Hortência. A Hortência é minha esposa, a mais nova é a Cristal, depois eu tenho a Merci, Gaia e a Alegra. Que legal. Olha, nomes fantásticos. Parabéns. Obrigado. Qual é a sua maior conquista dessa família? A família, com certeza. Acho que a família é a base de qualquer outra conquista em qualquer projeto que você for fazer na vida. Ricardo, para quem quer empreender, o que você deixa como? Porque, claro, a gente tem aqui entre os ouvintes, telespectadores, internautas, pessoas que não são do nosso setor, mas que gostam do nosso setor. O que você pode dizer para quem quer empreender nessa área? Procurar conhecimento. Ponto. Primeira coisa, antes de entrar na área, descobrir qual é a empresa, qual é o distribuidor que eu vou trabalhar, qual é o equipamento, o que eu tenho que saber sobre tecnologias? O que eu tenho que saber sobre problemas e passivos que eu posso deixar no meu negócio? A concorrência é muito grande, mas se você trabalhar com boas marcas, boas tecnologias e correr contra o fluxo, você ainda tem muito, muito campo, muito mercado para você sair na frente de muitos que estão fazendo, nadando no mesmo caminho, nadando às vezes num caminho errado. Por que um caminho errado? Porque a gente mexe com energia, com riscos muito grandes, você está colocando um sistema que vai produzir energia, mas ele vai gerar riscos se não for bem feito dentro de uma edificação, uma casa, um comércio, direto a gente vê coisas acontecendo. Então, para que não aconteça isso, estude. Estruture a sua empresa, entenda cada ponto que você precisa fazer e o que você precisa entregar. E principalmente, a questão do pós-venda disso tudo. tem muitas empresas hoje que não conseguem dar suporte hoje, entregar um resultado. Ah, olha, eu preciso ampliar. A empresa não quer, ela vendeu de um jeito que ela não tem essa estrutura para comunicar com o cliente e aí eu enxergo um ponto falho. Então, quer crescer? Se estruture, vai procurar informação, escolha bons parceiros, desde o fabricante do equipamento, o seu distribuidor, se ele tem capacidade para te atender até escolher bons clientes. Por que escolher bons clientes? Porque tem muito cliente que não é bom. Aquele cliente que quer te sugar, falar, olha, eu tenho aqui 10 propostas, você chega nesse valor, você tem que falar assim, não, não chego, não quero esse cliente. Porque se você ficar nessa briga de preço, todo mercado perde. Porque você vai querer ganhar em que? Escala? Uma escala que depois você não vai conseguir atender esse cliente. Exato. Você não vai conseguir chegar depois se ele te ligar para, olha, o modem parou de funcionar, não estou conseguindo ver aqui no aplicativo. Você não vai querer saber desse cliente. E aí, por quê? Porque você vendeu mal. Porque se você vender bem, esse cliente, ele vai te ligar aí nos próximos 10, 15 anos para instalar um sistema para carregar o carro dele, para instalar baterias e tudo mais, ampliar o sistema. E é isso. Que maravilha. Previsão para publicação da expedição, só uma estimativa e depois a gente, claro, vai divulgar. A nossa ideia é que o filme fique pronto inteiro em julho de 2023. Certo. Então, a série, são sete episódios, talvez sete mais um, que é a introdução, falando um pouquinho da história das fontes renováveis e depois caindo para cada país. Cada país vai ser um episódio. Então, julho de 2023. Estima tivesse, a gente vai divulgar. Maravilha. Em nome da BGD, Ricardo, quero te dar parabéns, parabéns pela sua trajetória, parabéns por essa luta que não é fácil, a gente sabe que empreender no Brasil não é fácil, mas você teve uma percepção que caiu na tua mão. Ainda bem, sucesso sempre. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Mauro. E obrigado a você que nos acompanhou até agora. Muito bacana, a história do Ricardo Honório da Solar TV. Continue acompanhando as nossas redes sociais, visite o site da BGD e até o próximo podcast do ABGD News. Tudo de bom para vocês e até lá. SSM e Embrastec apoiam o podcast do ABGD News. Seja destaque, traga a sua empresa para o ABGD News. Conteúdos exclusivos, atualizados, disponíveis nas principais plataformas. do ABGD News. do ABGD News. do ABGD News. do ABGD News. do ABGD-90s.